Rio Preto, escuta aqui, o que que ela tá pedindo, olha aqui Taca aquela, taca aquela Lembrou não? A qual que é? A nova do Zezé? Vai tudo isso hoje É a do Leonardo? Será que é a do Daniel? Ou é a do Roberto Carlos? É de quem então? Então vamos ver qual que é, né? Vamos ver É de quem? Assim ó, vai assim ó Só porque você pediu, hein Um dia desse eu estava no vazio Tomando chope e curtindo o som ao vivo E de repente um cara se levantou E lá do fundo foi gritando pro cantor Toca aquela, toca aquela Toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela Aquela que fala de amor E o cantor ali de violão na mão Ia tocando e fazendo sugestão Ele tocou quase todo o repertório E o ganhado só dizia essa não E a galera assistindo aquela cena Resultou todo mundo ajudar E foi falando o nome dos cantores E ele não conseguia lembrar É a nova do Zezé Não Então a do Leonardo Também não Aquela do Daniel Essa não Então a do Roberto Carlos Não tomou não E foi assim a noite inteira Até amanhecer o dia E o povo pronto perguntando Mas ele sempre repetia Toca aquela, toca aquela Toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela Aquela que fala de amor Toca aquela, toca aquela Toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela Aquela que fala de amor Lembrou não? E o preto, você não lembrou não? É aquela E a galera assistindo aquela cena Resultou todo mundo ajudar E foi falando o nome dos cantores E ele não conseguia lembrar É a nova do Zezé Então a do Leonardo Aquela do Daniel Então a do Roberto Carlos Não tomou não E foi assim a noite inteira Até amanhecer o dia E o povo pronto perguntando Mas ele sempre repetia Toca aquela, toca aquela Toca aquela, toca aquela Toca aquela, toca aquela Toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela Aquela que fala de amor Toca aquela, toca aquela E aí